Como requerer a progressão de regime no SEU na prática? Presta muita atenção nesse vídeo, porque além de te falar do requerimento no SEU, eu também vou te mostrar a impugnação de cálculos. Meu nome é Cristiane Dupré e eu sou coordenadora do curso Decolando na Execução Penal junto ao Instituto Direito Penal Brasileiro, cujo link estará abaixo desse vídeo. Bom, se você atua em execução penal ou pretende atuar, possivelmente você já tem o teu cadastro no SEU. Bom, primeira coisa então que você precisa é fazer o seu login no SEU. Em seguida, em poucos passos, você consegue peticionar. Você vai clicar no processo em que você vai peticionar. Quando você clicar no processo, vai abrir uma tela para você e vai aparecer, mais ou menos no meio da tela, o espaço para juntada. Como que você vai fazer essa juntada? O que você vai selecionar para progressão de regime? Porque logicamente cada caso pode ser diferente. Para progressão de regime, você vai selecionar incidente de execução. Logo em seguida, você vai juntar o documento como petição. Então, você vai adicionar. Então, incidente de execução, petição. E você vai, portanto, adicionar o seu pedido de progressão de regime e seguir todos os trâmites, fazer a assinatura digital. Mas tudo vai aparecendo para você na tela. É muito intuitivo. Mas você precisa ter alguns cuidados. Primeiro é, e aí? Você peticiona e deixa para lá? Eu recomendo que não. Porque por mais que já exista data para progressão de regime no CEU, que você tenha peticionado, pode ser que demore. Então, o interessante é que você sempre despache junto ao juiz. Isso é importante que você acompanhe muito de perto o processo de execução penal. Não somente em relação à progressão de regime, mas em relação a muitos outros pedidos. Principalmente quando você faz impugnação de cálculos. E aí você pode perguntar, ué, mas por que impugnação de cálculos se no CEU tudo parece tão simples? Já tem a data de progressão de regime, de livramento condicional, por um simples motivo. Porque pode ser que a forma de contagem que foi feita ali, que foi, digamos, introduzida para fazer aquele cálculo, ela não é a forma mais benéfica que existe. Se você já é nosso aluno, você aprendeu lá no módulo de progressão e regressão de regime do curso decolando na execução penal, que existem duas fórmulas possíveis. Uma é benéfica, a outra é maléfica ao apenado. A mais benéfica nós temos, inclusive, jurisprudência, falando sobre essa tese, posicionamento doutrinário. E é importante que, logicamente, em defesa do seu cliente, que é o apenado, você defenda a aplicação da fórmula mais benéfica. Por isso que sempre que você vai atuar no processo de execução penal, eu digo que a palavra de ordem é conferir. Você vai conferir, na verdade, tudo. Quando você começa a atuar naquele processo de execução penal, você confere, na verdade, desde o processo criminal. A sentença, o início da execução da pena, todos os cálculos que foram feitos ali, você vai recalcular. E pode ser que nesse recálculo, utilizando a fórmula mais benéfica, que aí, logicamente, caberia um vídeo próprio para a gente falar sobre isso, mas tem a ver com em qual momento você considera a detração e a remissão naquela pena que está sendo cumprida. Isso pode influenciar profundamente na data do livramento condicional. E aí, quando você faz essa contagem, encontra uma data diferente e é melhor para o seu cliente. Então, já contei aqui em algumas aulas que eu já fiz consultoria, eu faço consultoria para advogados, e eu já encontrei a diferença de dois anos em progressão de regime. Gente, dois anos é muita coisa. E aí, houve impugnação de cálculos, foi peticionado e foi deferido. Lógico que cada realidade é uma. Agora, eu quero te mostrar aqui na tela uma ferramenta que os alunos do curso Decolando na Execução Penal têm direito, têm acesso, que é o Escritório Virtual. Deixa eu colocar o Escritório Virtual para você aqui na tela. Essa aqui é a ferramenta do Escritório Virtual. Quando o aluno faz a inscrição, ele recebe o login, a senha. Aqui eu vou logar. E toda vez que o aluno loga, abre essa tela para ele, com atualizações diárias sobre direito penal, execução penal e processo penal, e as ferramentas. Uma dessas ferramentas é essa aqui. É a calculadora da execução penal. Aqui você consegue calcular progressão de regime, livramento condicional, em poucos minutos. Então, olha, aqui eu vou colocar, por exemplo, uma pena. Sempre que a gente vai calcular progressão de regime, a gente tem que converter a pena de anos, meses e dias para dias. Então, aqui, vamos imaginar uma pena de 10 anos, 5 meses e 8 dias. Eu vou calcular, encontrei 3.808 dias. Vou jogar para cá e vou calcular. Aí, logicamente, que de acordo com o crime, de acordo com as condições do penado, a gente vai verificar lá no artigo 112 da lei de execução penal, qual o percentual de progressão para ele. Se for, por exemplo, 16%, vamos imaginar que o crime não é hediondo, não tem violência, não tem grave ameaça, a progressão dele vai se dar em 609 dias. Vou clicar aqui, em 609 dias, venho aqui para baixo, jogo esses 609 aqui embaixo e jogo a data base, que é a data da última prisão dele. Então, por exemplo, 15 de janeiro de 2022. E vou apertar aqui em calcular. E pronto. A calculadora já vai me mostrar. Quando que ele vai progredir de regime? 16 de setembro de 2023. Inclusive, se você estiver refazendo esses cálculos aqui, conferindo, e você percebe que houve um equívoco, o que você pode fazer? Você pode gerar um PDF na calculadora, ou você pode printar, juntar no seu peticionamento e fazer a petição como eu expliquei para você ali, no incidente de execução, juntar a sua petição. Se você, por um acaso, foi contratado como advogado para atuar para aquele pedido especificamente, lógico, sempre cabe lembrar que você precisa juntar a tua procuração e lógico que ter o seu contrato com o cliente para isso. Para que fique muito claro para o cliente que você, naquele caso, cobrou a ele os honorários, atendeu para fazer o requerimento de progressão de regime, e eu recomendo que no seu contrato, já esteja previsto se abrange ou não o recurso de agravo em execução. Porque se o juiz negar, por exemplo, a sua impugnação de cálculos e o seu pedido de progressão de regime, de toda e qualquer decisão do juiz da execução, qual será o recurso cabível? O recurso de agravo em execução. Portanto, sempre é necessário muita clareza no contrato. Eu espero que essa dica de como peticionar na prática tenha ajudado você, e lógico, quanto a petição é uma petição simples, não é uma petição de estrutura dúplice, como a de um recurso, por exemplo, de agravo, de apelação, de recurso sentido estrito. Então, é uma petição simples, onde vai ter a qualificação do apenado, a base legal para progressão de regime, que será o artigo 112 da lei de execução penal, os seus fundamentos e, logicamente, o pedido de progressão. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e conhecer os meus cursos no Instituto de Direito Penal Brasileiro. Um grande abraço, até o próximo vídeo.